O que é isso? 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 O conhecimento espiritual O que é a pessoa espiritual Bom게, o que é isso? Sim Funcionando a mesma coisa Como se fosse o elétrico magnético E assim a leitura Agora a energia do livro O assunto é energia racional Sim O assunto é energia racional Porque materializou através da palavra De São Manuel O Racional Superior Mandava mensagem Para o Racional Superior da Terra São Manuel São Manuel falava O que o São Manuel falava materializa Materializava aquele assunto Então ali é energia racional compactada Materializada em racismo Aí você lê aquele assunto É energia racional Vai mexer com essa parada de raciocínio Para desmaterializar Vai se ligar automaticamente Ao meu inensarão Porque é energia racional E dentro do fluido racional E se você estiver sentindo Aí ele começa a transmitir emoção A emoção vai liberar O hormônio Para a pessoa ficar Alegre Ou triste Dependendo do assunto Que está lá No caso Do nosso sentimento Você vê uma cena Se for uma cena de alegria Aquele O que você está vendo Vai mexer lá no sentimento Aí o sentimento vai transmitir Aquilo hormônio Aquela emoção de alegria Pelo que você está vendo E assim só nos assuntos Dependendo do que o pai está falando Assim funciona a máquina humana É uma adaptação Por isso precisa de um tempo Todo dia você lê Todo dia você lê Se você não estiver prestando atenção Está desenvolvendo Só que você não está prestando atenção Mas o raciocínio está sendo desenvolvido Só que você não está simplinho Não está usando esse outro lado Mas está desenvolvendo É como se eu ligou Na tomada tem energia Não se eu fiz Mas você ainda não ligou Mas tem energia circulando Assim que funciona A máquina humana é assim Só que nós estamos fazendo Uma adaptação Para ficar só mesmo Ligado à energia racional E através Até esse habitante Se desmaterializar O que esse habitante For desmaterializar Com um aparelho vivo Aí sim automaticamente Você faz a ligação E há um estalo de ligação Você se ligando A energia racional Aí pronto Aí você fica ligado a tudo Aí já não precisa mais De emoção Nada com essas coisas Você está ligado Tendo energia racional Passa pelo menos Mas só uma adaptação Uma adaptação Uma aparelho Uma aparelho Você está funcionando Você vê um exemplo Um exemplo Aí a televisão Ela lança no ar Os dois sinais O digital E o analógico Se você tiver um aparelho Que pega as duas Você vai pegar o melhor Qualquer ou menor A digital Vai pegar o sinal digital Você tem um aparelho Que pega as duas coisas Você só pega na loja Ou vai pegar na loja Aí a adaptação Imagem torta Ou íntima Já digital não Então nós já viemos assim Prontos para receber O sinal racional Só que nós estamos ligados No sinal analógico E através da leitura Você pode pegar isso Na hora que você está lendo Se você sentir o conhecimento Você começa a pegar o sinal digital Você vê que é bem melhor Mas sentindo Você sentindo Vai lá para o cérebro Aí vai fazer a adaptação Você vai pegar o sinal digital Porque é racional Aí sim Você vai ficar alegre Feliz Que o pai bate muito Que ele chama júbilo 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 é isso Você vai ficar uma pessoa jubilada Além do que ele está lendo Ele fala que o júbilo está aí O sinal digital está aí Assim funciona Agora aí o que você vê Aí pronto Por enquanto Você só sente Se tiver Se tiver A sentida O sentimento é racional Aí você vai sentir Esse fluido racional Como ele fala bem na aula Fluido racional Esse fluido racional Ainda não é energia racional São os medes a alma São os que mostram As qualidades básicas Da energia racional Os medes a alma Mas são eles que vão fazer Vão proporcionar a ligação Do ser humano Ao corpo de essência Não Você está lendo A energia racional Sim A energia racional já está desenvolvendo Você Isso aí é só para te mostrar Como que é Você tem que sentir Agora para sentir a energia racional Você tem que estar Concentrado mesmo Agora Você está desenvolvendo Sua essência já está pronta Há muito tempo Certo Feita pela paz na sua mão Então há essência Que é a origem lógica Isso aí está pronto Esperar na ligação E você está desenvolvendo Raciocínio através da vida Aí sim Sim Ninguém que essa habitante Desmaterializou Aí você está começando a se desenvolver Certo Pronto em funcionamento Aí que há a ligação A sua ligação Com o corpo de essência Com a energia racional Certo Com o seu raciocínio Se ligando Aí essa habitante saiu de dentro De volta Ao mundo racional Então a grânula pineal vai servir só como órgão de comunicação Aí você Através da sua essência Como ela já está pronta Se liga E isso acontece E está pronto Agora você lendo Para você ver Esquanto sentido É isso aí São os livros racionais Para você não ficar totalmente desligado É só você E às vezes a pessoa diz Ah mas eu queria ver Sentir Eu nunca vi nada De racional É só procurar Concentrar na leitura Quais são as dicas As dicas Procurar fazer pontuação Você tem que usar as coisas na matéria Porque você vai Sentir a energia racional Mas ligado no campo ainda É dentro de marido Aí você tem que sentir a leitura Você sentir na leitura Uma das dicas É você fazer pontuação Ficar preocupado em ponto e vidro Ponto e vidro Aí sim Ele tem que ter condições E sentir o que o pai está falando Sentindo o que ele está falando Você está entrando no Menezaon Para você sentir Você vai ver A sua leitura Então é a luta Para desenvolver o raciocínio Não é fácil não Agora por qualquer motivo A pessoa transformar Tendo O raciocínio desenvolvido Mas não está em funcionamento E aí o pessoal volta Para o raciocínio Você não tem dificuldade nenhuma Você já lutou Você morreu lutando É a recompensa Você vê que vale a pena E às vezes a pessoa Lê, 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 lê Mas não sente nada E tal Aí o bicho tremia Tirando da leitura Aí a leitura fica ruim Ainda bem que o pai repete Mas quando você começa a sentir Aí você já começa a ver A repetição Quer dizer, é uma Precisa e necessária Mas é uma repetição Para aquelas pessoas Que precisam Que ainda não entendem o assunto Aí você já começa a entender o assunto É por isso que eu acho que ele está repetindo Porque se ele já tenta Lá não está ainda fundo Porque tudo o que ele fala É um pedacinho para cada um Tudo o que ele fala O João Padilha pediu para Perguntar para você Ele quer confirmar E perguntando também O que que era Isso que na década de Mística década de 90 22, 23 Isso que aconteceu Na caráter em que ele ficava Brigadão no Porto E aconteceu como se fosse uma chuva De energia E na época Fábio disseram que era Meteoro Que a ciência disse E ele via Chegando perto Essas energias Ele queria Procurar se realmente Aconteceu Se tem registro Sim, isso aí acontece direto Chuva de energia E a energia racional É a energia racional patente Ela está patente Ela está fácil Quando há necessidade Aparece Em forma de chuva Em forma de risco luminoso Chamando a atenção Lógico e a ciência Vai dizer que é meteorolo Caindo Ou então estrela cadente Estrela que cai Estrela no carro Então Às vezes Se for falar Para qualquer outra pessoa Lêga Nacional Ele vai dizer que é meteorolo Mas não é Energia racional patente Quando há necessidade De aparecimento De forma de chuva Mas quando é energia racional A pessoa não tem medo Da vigor Para as pessoas Que é energia racional E às vezes Também o campo Tem elétrico magnético Que pode aparecer Só que O que aparece São as virtudes Da deformação Da água e da terra Essas virtudes Da deformação Forma ponto luminoso No espaço Se ela acumular Como acumula na lua Dá luminosidade da lua Aí aparece A lua enchendo Aquela luminosidade Não é A sombra do sol Como a ciência fala Que faz os quartos da lua A sombra do sol Com a sombra da terra É o sol batendo A sombra É assim que vai Mas não é O enchimento da lua A luminosidade da lua São as virtudes da deformação Que está constantemente Fazendo isso Acumulando na lua Vai enchendo Crescente Até chegar cheia Quando chegar cheia Não pega mais Aí quando a lua está cheia Ela transmite para a terra De volta Andando Aí a lua vai esvaziando E eu minguando A lua está minguando Mas está servindo para a terra A lua está minguando Então a lua está minguando Se você cortar o cabelo Na crescente Na minguando Seu cabelo vai crescer Mais rápido Porque a lua Que está minguando Ela está transmitindo Para a terra Então você recebe A energia da lua Então para você Está recebendo Está enchendo E para a lua Está minguando Está esvaziando É só a questão A gente entender isso aí Para você ver Qual o melhor esporte Então essas virtudes da deformação Forma ponto no espaço Mas aí é daqui Pode aparecer A pessoa pode ver Se estiver baixo Pode aparecer Se estiver muito alto Fica a vida menor Agora os habitantes do mundo racional Ele pode aproximar De homem Às vezes Sem ele sair de lá Ele pode aproximar Pode dar o zoom dele E aparecer pertinho Mas ele está longe Ele tem poder para isso Aí ele tem várias formas Com chuva de energia Isso para o nível E para as coisas Aí ele tem que ver O que ele está vendo Se vê um habitante No mundo racional Se sentir o que é ele Se dar salvo Ele faz o seu pedido Que é atendido Mas aí você faz aquele pedido Para o bem Vendo o consigo Vai pedir coisa da matéria Que aí é o mal A matéria já é mal Se você pedir dinheiro Na matéria é mal Aí você vai se encher De dinheiro Quem dá é o bicho O bicho dá Mas se está cheio de dinheiro Aí vai fazer os outros Perceguir você Tomar o seu dinheiro Então você tem que ler João, sobre o Hediogrom Ele foi formado Nos vírus dos habitantes Quando se extinguíram Ou na prova planície Olha, a prova planície Transformou em tudo que é matéria Certo Formou vários vírus Tem aqueles vírus Que formam a óbua A concentração dele E tem aqueles vírus Que só formam a doença Todo vírus É um agente Transmissor de doença Hoje em dia Hoje em dia Está bem deformado Mas tudo foi projetado Pelo racional superior Para formar a matéria Para essa matéria Ter entendimento E ter condições De voltar Seu estado natural Sem o prazo Que é a vigência Não é assim Não é assim Então a prova Transformação da planície Já foi formando Nesses vírus Para dar o Hediograma Para o ser humano Então foi na planície mesmo Na planície Exato Aí hoje Para formar o ser humano O Hediograma Ele Ele está onde mesmo assim Hoje para formar o ser humano Já está pronto o ser humano Os vírus já sabem formar Sim 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 Aí ele transforma Vai para vírus Visível Vírus Visível Volta a energia Só que essa energia Nunca vai ser O ponto inicial Que foi da planície É nas pastículas Sim O calor do sol Isso saiu de cada pastícula Um fluido E esse fluido Arrumulou Forrou um micróbio Que formou o ser humano Pela primeira vez Então o ser humano Já foi feito muito lá para trás Hoje está tudo pronto Aí quando nasceu o ser humano Pela primeira vez Quando a pessoa nasce Pela primeira vez No lugar da vida É feito por esse micróbio Que foi feito pelo fluido Com o calor do sol Aí se o micróbio Deu causa ao ser humano Aí sim E esse aí já foi projetado Pela Racional Superior Ano e início Para formar um ser humano Se tivesse condições de entendimento Aí formou o ser humano O ser humano Depois de pronto Ele vai vivendo E está longe Aí quando chegava A hora de transformar Esse corpo ia transformar Em um micróbio Esse micróbio Muito diferente Daquele outro Que formou o ser humano Aí esse micróbio Transforma o ser humano Ele vai ser humano E aí volta Aí vem assim a energia Pela primeira vez Pela primeira vez O corpo transformou Aí tem energia Materializa Esquematosão Aí já mudou Ele formou o ser humano Pela primeira vez Depois o ser humano Foi vivendo E foi tomando forma diferente Ele nunca vai voltar Daquela forma original Ele foi início pelo micróbio Mas ele tem Os seus pontos De origem E a imunização Que é a luz Que leva Aí tem agosto Hoje em dia O ser humano já está formado Há muito tempo Qualquer espermatozoide É um ser humano É miniatura Só que só vinga Se for determinado Pela natura Se não for Ela é que manda Então o espermatozoide Ele já sabe Tudo o que fazer Direitinho Cada um vai fazer O órgão específico Se ele for Se ele conseguir Entrar dentro do órgão Se o esquematozoide Conseguir entrar dentro do órgão Ele já sabe O que tem que fazer Cada vírus dentro Vai formar Sua peça Cada vírus Eles vão acumular Não é só acumulação Se esse filho acumular Ele vai formar Um órgão em miniatura Ele forma Todo o ser humano Em miniatura Depois vai só crescendo A ciência acha E é um caixa E as coisas se encaixam E vai se encaixar Mas não é Primeiro forma As peças Depois ele vai crescendo E se encaixando Porque a ciência só enxerga Através Estudo E tal Através dos encaixos Para cá E conformou as peças Para se encaixar Em miniatura Em miniatura Em miniatura E antes de formar Em miniatura Para aparecer Era a energia Que ninguém viu Então tudo é difícil A ciência só esbarra E eu não tenho que dar Eu só tenho que estudar Eu não tenho que estudar Aí daqui para cá Ela sabe E aí a cultura racional Continua O que ela já sabe Vai continuar E o que ela não sabe Vai falando Aí vai esclarecendo Tem aquelas pessoas Estuda isso aí Pega a cultura racional Estuda Estuda E vê a clara As coisas claras Pelos desejos Do racional masculino E bem simples Só que Estuda como se fosse A ciência Eles misturam Eles estudam Não para Para dizer Para desenvolver O raciocínio Como nós Eles estudam Para esclarecer eles Aí depois Chega uma conclusão Fala lá na televisão Fazendo Fazendo Gentileza Com o chapéu dos outros Chapéu racional Fazendo Falando Não sei você Estudando Tempo Não sei o que Não sei o que Você acha O que está fazendo É Isso é lá Fora do Brasil Não é aqui no Brasil Não é aparece na televisão Não é Pelos desejos Pelo esclarecimento Do racional Ele fala simples E aquele ponto simples Que o pai falou ali Esclareceu Aquele para ele Aí ele tem que falar Da maneira dele Maneira científica Aí ele tem Falar aquelas palavras Diz Para os outros Diz Tudo E não descobriu Não conseguiu Alcançar isso aí Ninguém se importa Você vê que a cultura nacional Está aí Como sabe Mas ninguém dá bola Ninguém dá bola Porque eles Fiquem querendo alguma coisa E em todas as áreas Tem esses cientistas Estudando A maneira deles Na maneira deles Na maneira deles Eles esclarecem Aí tem coisa que Não faz Tem que ler Para incluir Eles procuram sempre Se basear no primeiro volume O primeiro volume O pai fala sempre Rapidamente Aí eles pegam o primeiro da répa Faz só para estudar Aí o que eles fazem? Pega o primeiro da répa Arranca a capa Do primeiro da répa E põe uma capa deles Faz uma capa lá E escreve A coisa dele Eles já sabem Que é pelo livro Mas é livro Da pintura Aí eles vão Estudando aqui Quais Não sei Eles vão caçando Aí Ah, ninguém Não vai pra ocultar Essa coisa Mas não vai Aí lança uma coisa Emérico Porque os outros Nunca leram É exato Então Ninguém sabe Muito bom Por isso que o Racional Fala que Recomendando um livro Salteado São os bichos Lá no centro História O pai fala Desses bichos Pesquisadores Mas Não dá pra entender O que é cultura Racional Não dá pra entender Não dá pra saber O que é cultura Racional Então No centro de história Ele fala Desses bichos Pesquisadores Então Pra saber De fato Que é cultura Racional O cara tem que estar Estudando Né Com a intenção De desenvolver o raciocínio Como ele sabe Que a cultura Racional É a verdade Mas não admite Não chega na televisão Não mostra Porque ele não O posto que está Se falar Lógico que Muita gente vai pegar E vai acreditar Porque É um simples Que o cristão está lá Um intelectual Está lá Mas não faz Aí prefere fazer Essas pesquisas Mas eles sabem O que eles estão procurando No espaço Aí Está na terra E faz assim Para o livro Achando que Ninguém está sabendo Ninguém está vendo Ninguém está vendo Um gado escondido Com rabo de bode Vai falar E é muito tempo Fazendo isso Na área Na área da física Mesmo Ainda percebeu Um tempo atrás Que É muita semelhança O conhecimento Que o Nacional Sabele dá Com a ciência Não é um sabismo Que é um pai Isso é muito assim A gente até pensa Que a natureza Por ser racional Entendeu Já está Né É Como se diz Passar nessa Essa intuição Por exemplo É o 135 No histórico O pai fala Da ciência Mostrando a ciência Ele fala Que a ciência É uma coisa Aparente Da humanidade Ciência É uma coisa Aparente Da humanidade Não tem condições De desvendar Ninguém só cumprir A raiz Mestre Da fundação De tudo Porque ciência É arte É uma coisa Artificial Aparente Isso É o 135 A gente fala Mais coisa Lá Que não Vamos falar De nada Mas é uma arte Aparente Da humanidade Aí ele fala O cientista Acha que está certo Já quem vive Filosofando Também Acha que está certo Aí ele fala O cientista Acha Que quem vive Filosofando Está perdendo Tempo O uso Imaginário Ele fala Ele dá Uma estrica Boa Que é a ciência Se desligar E você pode falar É assim É assim É assim É assim É assim É um bicho Pesquisador João Assim Eu vim Em outra Gravação De uma família Que Jesus Nasceu No século VI Aí eu te pergunto Qual é o marco inicial Para esse calendário Porque antes era o próprio nascimento dele Dormiu e tantos anos Depois de Cristo Então você nasceu No século VI Qual é o marco inicial Na verdade Isso faz uma confusão enorme Não é nada Não é nada Sim O Cristo Nasceu No reinado de Herodes Os dois viveram no século VI Herodes era o governador Da Judeia A igreja sabe A igreja sabe Ela adaptou O Cristo Nela Se o Cristo tivesse chegado Na época Da Santa Inquisição Ele não tinha chance Então ele veio Depois Da Santa Inquisição E aconteceu No século De II a V A Santa Inquisição Então a igreja sabe Tudo isso aí Porque ela Pegou o que interessava Para ela Na época Depois da Santa Inquisição Estava praticamente Isto aí A igreja Isto aí Então como ela viu Depois ele Acabou a Santa Inquisição Depois ele Tem que o povo Que o povo Conta a prova mesmo Tendo liberdade De algumas coisas Aí ela viu Que estava A igreja Estava acabando Aí adaptou A história A história de Cristo Que o povo Estava levando Para Cristo E Cristo Foi um instrumento Para a época Um instrumento Para a época Para a época Sim Como ele Foi um instrumento Da natureza Para as épocas Aí ele Pregava o bem Tinha canal aberto Tinha aquele dom Totalmente Totalmente Diferente Cristo Era um ser Moreno Do cabelo Liso Inteligente Filóso Muita coisa Ele era Fazia o bem Dava orientação As pessoas Perguntavam Ele falava Até o instrumento Para a época Aí passou Aquela vida Diga Passou Pois Da época Via as histórias De Cristo Aqueles invejosos Procuravam matar Cristo De fato Matou Cristo Cristo Não morreu Para nem salvar Mataram ele Houve um assassinato Mataram por quem Heróis Que esses outros Então Mas muito Antes Aí Depois que surgiu Um novo Esse novo Caminado Mostrando As tempestas Depois de Cristo Começou a fazer Confusão Na época Que adaptou A época Sabia E a igreja Adaptou Cristo Puxou Cristo Para lá Para subir Aí foi Se baseando Nos ensinamentos De Cristo E assim foi Aí a igreja Foi subindo Foi subindo Porque adaptou E muitos Da época Que viram Que era uma adaptação Largaram a igreja Para fundar Outro posto E aí surgiu Várias coisas Diferentes Porque Já não era mais A Santa Inquisição Na época Da Santa Inquisição Não Eles empurravam De goela abaixo Deus fez A terra E mudou Uma ponte E pronto Acabou Ninguém fazia Mais nada Não Aristóteles Aquele Galileu Era perseguido Pela Santa Inquisição Eles eram perseguidos Tanto é que O Galileu Ele morreu Preso Dentro de casa Sem poder saber Sem poder sair Por causa da Santa Inquisição Então esses documentos Estão filmados Na igreja Eles É segredo Não mora Tem E aí Às vezes surge lá A pessoa escondida Para olhar lá O que que eles passam Eles passam É veneno Nas páginas Porque mostra É para a pessoa Quando tiver lendo Aí morre Porque pôs Estão veneno na boca Aí vão dizer Que foi porque foi violado Porque ele morreu Acho que foi por essa razão Na época Que se fazia isso Que vai me milhotar lá E assim a coisa veio Aí o povo começou A fazer confusão Porque foi surgindo Os calendários diferentes Mas o calendário original Foi o inglês Foi o inglês Mas depois De um certo ponto Que saiu Que foi considerado Como um original mesmo Explicando as coisas Aí depois Muito mais tarde Veio outro calendário Que é o que a gente segue hoje O Romano Inventado lá pelo Júlio Júlio César Aí começou a fazer Mais confusão ainda Só que a igreja Sabe de tudo isso Dessas confusões Ela fica na dela Quero Deixa o povo Fazer confusão Ela quer Acaba Aí como escuta Essas histórias Que Cristo tinha mulher Não Não base Na igreja O que interessa é esse O nascimento de Cristo Até a outra Até a outra idade Depois já daqui pra cá Esse pedaço aqui Não Nesse pedaço aqui Cristo tinha mulher Igual a ser humano Aí o senhor adaptava Para a igreja Jesus Cristo Tua esposa Tinha Na época Não tinha isso Que quem não tivesse Era mau visto Mas de qualquer jeito Naquela época Não tinha Os bichos Não habitavam com quem Não sei Porque se a pessoa Se dentro Fizesse com ele Ah Estava frio Na época Não tinha que ter Nela Me falava Que Deus Fez o homem E a mulher Como companheira Não se conhecia Nem que não fizesse nada Mas ele Não se conhecia Sempre foi só Companheiro Depois passaram Ter mais de tudo Né Depois passaram Ter mais de tudo Não Ele já foi lá Na Turquia Esse foi o melhor Tempo que teve Eles foi na Turquia Depois muito tempo Depois já amassou Tudo isso aí Começou a surgir Um sustanismo Mas lá na Turquia O imperador da Turquia Na sua campanha Política Falar Quem votar em mim Vai ter mulher Em banda de lata Mulher pra caramba Aí Pelé voltou Pelé porra Vamos lá Votar lá Eu cheguei o título Era a campanha dele Aí foi Foi eleito Foi eleito Aí sim Lapidava as mulheres Porque ele cumpria Porque ele cumpria A palavra dele Ele cumpria Aí a pessoa Tinha uma Duas Quantas queria Era liberado E as mulheres Obedeciam Porque era o regime da época Mas isso lá na Turquia Aí ele começou Ele se baseava No sustanismo Vou criar o sustanismo Minha filha Meu slogan De campanha Ele cumpria Sustanismo Só que Sultão é outra coisa É diferente Foi no tempo das deuses Outra coisa Houve o regime das deuses Mulheres era quem mandava E a mulher estava Bicinha Elas era quem mandava Era a época das deuses Era quem mandava Aí elas criaram Na época Um deus para elas Aí batizou o nome de Sustan Sustan é um deus feminino Da época Aí ficou muito tempo ali Aí depois esse regime acabou Aí depois de muito tempo Aí lá na Turquia Eles analisaram essas coisas Da antiga Pelas histórias Ah então deixa eu inventar Uma coisa Aí inventou o sustanismo O meu governo vai ter o sustanismo Ninguém sabia o que que era A regra é depois Depois que ele ganhou de tal Depois da história Vamos batizar como sustanismo Em homenagem a deus feminino Deus feminino Só que Bananizou a coisa Mulher à vontade Aí ela já trai os homens Então era como se fosse uma lei Aí nessa época as mulheres já lapidavam Nascia lá Gostava de uma pessoa Mas para nada Uma equipe a outra Aí lapidavam as mulheres Se você fosse mulher naquela época Não Mas na mulher Na mulher Na mulher na época Naquela época Naquela época Então as mulheres de hoje Então as mulheres de hoje Eram elas Eram os homens Então era elas que E nós E nós Hoje a gente rir Hoje a gente rir Na época É a lapidação A mulher sofrer Eu vou dar pra ela Então você vê até hoje Não existe isso Não é? Você vê no Os árabes de uma certa forma Continent árabe Até hoje existe isso Então a classe de mulher A mulher sofre mais do que os outros Quem está na classe de mulher Sofre mais do que os outros A verdade dói mais é isso Os homens sofrem menos Quem está naquela classe Essa classe é determinada pela natureza Ela vai nascer Nasceu com mulher Morreu Nasceu com homens Morreu Mulher Então ela vem há muito tempo fazendo isso A natureza Agora quem está na classe de mulher Sofre mais do que os homens Tem que aceitar Então a mulher Como o pai fala É magnética Magnética é assim Porque ela tem O poder de atrair os homens Esse é só magnetismo Tudo que tem a atrair É poder de atrair É um magnetismo Então o pai fala nesse sentido Que é muito magnética Porque ela tem o poder De atrair os homens É assim que ele fala na Na Amareloia eu falei isso aí Os três da Amareloia eu falei isso aí Mas assim Agora os homens Quem faz guerra É quem está adotado de magnetismo Então quando os homens estão com carga magnética Só pensa em guerra Fazer guerra Destruir Então o magnetismo destrói Daqui a vez o pai fala no livro Assim que a mulher é magnética Mas nesse sentido Nesse sentido também Deve ser carregado mais magnetismo A mulher é dele Sim Porque agora a formação da mulher Na formação É mais magnética Só para formar Então os vírus magnéticos Destrói os vírus elétricos Aí vem A formação feminina Quando é o homem É elétrico Magnético Vem mais vírus elétricos Para destruir os vírus magnéticos E prevalecer A geração Em formação masculina Então É só na composição Da matéria Porque o sexo é só na matéria É dependendo das cargas Para formar Vai determinar Pila na sua mesma Aí nasce uma mulher Ela vai vivendo a vida dela Se ela ficar mais adotada Com carga magnética As guerras dela É atrás de homens Essas coisas Só porque eles têm guerra Agora os homens Não é dotados De força magnética Não Já querem matar Querem esporrar Querem brigar É assim As cargas magnéticas Aí às vezes Você está lendo o livro Que o pai fala Que a mulher é mais magnética Não sei o que Mas você fica Quem faz as guerras São os homens Não são as mulheres Mas quando ele fala Que a mulher é magnética Porque ela tem A disposição de atrair Aí atrai Aí fica lá Aí usam Com muita carga magnética Não quer largar a mulher Aí mata a mulher Você viu esse caso Que aconteceu aí Lá na Agora é 60 Carumbeira Aqui no Carumbeira Aqui no Carumbeira Você matou a esposa E não tirou na cabeça Onde é O segundo Então é muita carga No magnético Acabou Não dá mais certo O cara não Sete o seu caminho O cara não Vai matar Aí vai preso E vai Se não Se não Se ele ficar vivo Vai preso Se ele morrer Vai pagar essa dívida Ou mandando preso Que ele é por isso Ele parar Pô Não dá mais certo Então tem que aceitar Se uma mulher Sete o seu caminho Esqueceu o que O rapaz Tem muita mulher Pra que você vai ficar aí Porra João Falando em dívida Assim Quando o Racional Fala nos livros Que até dormindo Adquirem dívidas Que dívida Ele está se referindo Aí por favor Não Isso aí É transmissão Exato É o bicho Que transmite A pessoa Faz a pessoa Fazer dívida Pra pessoa pagar Mas isso é Aquelas pessoas Que já é propícia Ao magnetismo E pessoas que vivem Somam o comando Do magnetismo Aí só Atraem o magnetismo Aí só faz dívida Mas dívida mesmo De matá-la Ou outro tipo de dívida Essa coisa é pra Plano Planejar Faz aquela dívida Pelo sonho Matou Aí quando ele acorda Os bichos transmitem Aquela sensação De alegria Coisa pra ele Porque ele é um aparelho Que só atrai Coisa magnetista Aí ele vai Como for um sonho Ele vai querer pôr em prato Nesse sonho Porque só atrai Essas coisas O magnetismo João Esse ser Ele já foi feito Pela natureza Pra isso? Sim A pessoa já nasce Com mais carga Magneto Mais carga E aí se ele Aí se ele tiver vontade De voltar pro mundo racional Nesse caso Agora se for uma pessoa Assim Pegar filme na leitura É outra coisa A leitura não vem na data Com dívida Com as coisas lá Você nasceu na fase racional Você tá preparado Pra cultura racional Aí se você adquirir For estudar Como é uma luta Pra desenvolver o assassino É uma luta Pra ele Estudar e entender a lei Ele tem que passar Por isso Se ele conseguir Aí sim Ele tá salvo Então até isso Que foi criado Com muito magnetismo Tem condição também Todo mundo tem condição Sim Mas aí é assim A natureza É ela que fez A pessoa Nasceu na fase racional Mas com muita Carga magnetica Passou a atrair Coisa magnetista Atrair coisa Da natureza Da parte mais dinheira Aí a pessoa vai vivendo Fazendo divas Matando Coisando E essa ela vai É assim Mas Se por acaso A pessoa Vai transformar Nessa formação De ser humano Ela Tribunal racional De sentir Que aquela pessoa Não tem culpa Porque foi feita Pela natureza Assim Merece uma chance Vai fazer Transmitir Na própria natureza Para formar Aquele ser Mas tem uma chance De se envolver Um raciocínio Então o astral superior Lá é o tribunal Racional Eles ali Vê tudo Sabe Tudo da vida Mais do que a natureza Porque a natureza Quando começou Manjar isso aqui Já existia Terra Água Sol Estrela Já existia isso aqui Vem Vejam Pegar o caçador Como exemplo Caçador Namorador Então Uma pessoa Que é como caçador Que é namorador As pessoas Confundem Como você fala As coisas da matéria Com a leitura Do mesmo O caçador Como ele é namorador Mas se ele lê Bota para o mundo racional Desenvolve o raciocínio Desenvolve a evidência Bota para o mundo racional Quem nunca namorou Não gosta Da coisa Eu Volto Sim Porque as coisas da matéria Não tem nada a ver Com a cultura racional Por isso que Por pior que o ser humano Seja Se ele pegar No livro Com a cultura racional E ler Ele desenvolve o raciocínio Não dá problema Ele desenvolve o raciocínio Quando a pessoa Vem para a cultura racional Vem cheia de problema Agora a cultura racional Não tem nada a ver Com a dívida Da pessoa Com a natureza Com as coisas Que a pessoa está passando Vem chegando a salvação Na sua mão Se a pessoa for Boa Lógico que ele vai receber A salvação Com o ponto a pé Ainda falar Ainda xingar Mas é a salvação dele Mas ele não sabe Ele fica xingando Já aquela pessoa Ele já é De boa Já a seita é legal E vai escolher o melhor Parece que O teu pai sim está fazendo Que existem seitas Várias milhares De seitas e religiões Existe alguma ideia De que as pessoas Têm a vontade De fazer o bem Então é errado Porque não conhecem A cultura racional Mas têm a vontade De fazer o bem Não que fizeram Uma aparilha Mas não votam Para o mundo racional Porque não deu Sim Aí disso Lá O astral superior Está vendo De analisando Para dar a chance Ou não Agora O que faz nascer É a natureza Mas a natureza São duas energias Que pensam Ela tem aquele bom pensamento Fazer por um Nascer por um Para dar a chance E a natureza São duas energias Tem a elétrica Tem a magnética E a elétrica Cada um Um é diferente Uma da outra Então a vida É totalmente diferente Uma da outra São dois É um centro De energia De energia Eletromagnética No escala Esse centro Se junta Forma a natureza As decisões Das duas energias É para o progresso Então Esse progresso Evolução Já não está mais Transmitindo A natureza Está mais alimentando O pensamento Mas se comunica Uma coisa É a respeito Do comportamento Racional O pai fala Sobre o comportamento Racional Ele está dizendo Sobre o estudante Que ler e rever Respeita A cultura racional Respeita tudo E a todos Eu não posso querer Que a minha verdade Seja a sua verdade Que a sua verdade Seja a minha verdade O racionalista Diz que Vou criar Uma desaparência Da desaparência O ser humano Fez Cada ser humano Fez da sua aparência A sua verdade E é isso O giro de conflito Porque eu quero Que a minha verdade Seja a sua verdade A sua verdade Que seja a verdade Dele Não Cada verdade Cada um É diferente Do outro Eu acho Que esse foi o entendimento E as pessoas Com esse comportamento Racional Com as coisas Da matéria Como digo Tem pessoas Que é dito Como santo Mas Não tem É verdade Estou salvo Esse assunto Aqui Eu vou tentar Como eu sou Deu No embaleio Vocês procurem Que paciência O racional É Diz o seguinte Qual o livro Basta o nome É o 441 Ele diz o seguinte O que em estupro Que a ilusão É tanta Que é incapaz De definir O meu livro É um português Erudito E feito Em hebraico Latim E grego Se torna Um livro Difícil Porque Nem todos Conhecem Latim Nem todos Conhecem Grego Nem todos Conhecem Hebraico Nem todos Conhecem Português Erudito Para ver Que é um livro Que não está Ao alcance De todos Porque é feito Nessas condições Nesse português Erudito Nesse latim Nesse hebraico E nesse Grego Está toda A obra Do universo Em desencanto Está toda A obra Do universo Em desencanto Está um histórico Completo Está um histórico Do fato Da obra Básica Está a réplica E todo E todo E todo Esse histórico São palavras Traduzidas Que em dizer Quer dizer Muitas coisas E ninguém Sabe falar Em latim Nem em grego Nem em hebraico Nem entender A obra É uma obra De cosmogonia Porque vem Do mundo Superior A isso É a obra Feita Pelo verdadeiro Deus Que é o Racional Superior Todos os Raciocínios Que é uma Energia Superior A todas As energias É uma obra Do nosso Verdadeiro Mundo Do mundo Racional Que estão Tratando De ler Cultura Racional Para desmaterializar A energia Que está Materializando Então É o seguinte A tradução Das palavras Que a senhora coloca Ela já foi dita Em latim Em grego Ao longo Da nossa existência Ele está fazendo Uma complementação Com a cultura Racional Hoje Na terceira fase Algumas palavras Algumas Algumas palavras Do Pai Quinta No Amarelão Porque o Amarelão Ele resume Amarelão Os três Amarelão Ele resume A obra Épica Trébica E alguma Complementação Mas ele fala Às vezes No linguajar Era o dedo Da época Que foi Na época O povo Tinha muito conhecimento Do hebraico Mas não Mas falava Amalemá Só Isso Não tem muita coisa No Amarelão E não vai falar Aquilo assunto Mas com aquelas palavras De nada Quando ele fala Desse português Erudito Que é o nosso português Hoje atual Na época Ou é o português Do livro Na época Foi Que ele estava Dos três Amarelão Dos três Amarelão Aí depois Mais tarde Que veio A obra A técnica Já melhorando O linguajar Já para aquela época Autuado Mas aquele pessoal Que pegou Os três Amarelão Na época Ele via Que tinha muitas palavras Já No erudito No hebraico No latino Alguns estudiosos Da época Agora Muitas pessoas Na época Não tinham Conhecimento Do hebraico Do latino E do grego São as linguagens Conhecidas no mundo inteiro Mas hoje Por exemplo Nós podemos considerar Que o livro Universo em Desencarco Ele está escrito No português Seu tipo De pato alto Tem um pedacinho Para todo mundo Por isso Que eu uso Meu livro Tem o hebraico Tem o latino Tem o grego Tem o português E o livro E tem o que nem sempre Hoje O livro Tem o ser humano Tem até Aquela Que vai parar Até na linguagem Do nordestino Aí o nordestino Vai entender Então o livro É compreso Fica um pedacinho Para tudo Tudo É um pedacinho É uma obra Universal Isso que é Bem repetido Que é universal Ele repete Todos os anos Nem tem pedacinho Que é só O pessoal invisível E tem coisa Que a gente nem entende Nem entende Mas ele está falando Que o invisível Do espaço Ele já tem O invisível Do espaço O invisível Do vácuo É diferente E o invisível O vácuo Vai mais para cima Entre o Sol E o mundo racional Tem o astral superior São duas partes Entre o Sol E o mundo racional São duas partes Existe um imenso vácuo Mas uma parte É do astral superior A outra parte É onde vivem os planetas É onde vivem os planetas Aí ele sai do vácuo E vai para o espaço Quando esse planeta O planeta Vênus Ele saia na época Naquela época Ele saia do vácuo E vinha para o espaço E aproximava bem para a Terra As pessoas Viam ele como estrela Aí na época Chamava de Estrela Dauva Não Se falava Estrela Dauva Mas a Estrela Dauva É com base Na história de Dauva E era uma deusa Dauva era uma deusa Mas o planeta Vinha Saia do seu lugar E vinha para o espaço Como a Dauva Na época Falava que não tinha que ela morrer Quando ela vinha Vinha salvar o povo Aí ficou essa história lá Aí ficou todo mundo Na época O comentário esperando Dauva Que era uma deusa Já era deusa Porque morreu E era deusa Aí quando vinha o planeta Vênus Para a Terra Ele dizia Estrela Dauva Ali é Dauva Mas não era Era o planeta Vênus Que vinha E o povo já interpretava Assim Como Então Nessa parte aqui Onde vinha os planetas Os planetas vinha chegar E nunca se obrigava Aí tinha aquele Que fazia esse tecão No caso do planeta Vênus E outros que vinha Aí voltava Vinha e voltava Só que ele vinha Ficava aqui Recebia carga Da poluição Da vida Aí voltava Aí chegava lá E era mal visto Aí esse desse outro Todo mundo já falava Aves que você Já ficava lá Aí eles Porque a mulher não voltou Nunca mais Estava diretão aí E as pessoas bebendo O sapo Tudo saiu Mas tudo saiu daqui Nesse espaço Nesse espaço Aí tem qualidade Aí entre eles Já ficou muito Assim Porque se eles voltassem Era Olha lá Aquele Vai lá Aquele É a voz ação Entendeu Aí eles resolveram Ficar lá E entre eles Combinaram Em regime Vamos organizar Em três em três meses Cada um reche Aí vai dar pra terra Aí fica regime Isso independente Da natureza Natureza Não tem nada a ver Com os planetas Natureza é duas energias Com o seto Com o seto E quatro Aí ficava Aí vinha os planetas Fazendo a sua regência Mas só os planetas Se alinhando Fazendo as coisas dele Independente da natureza Que às vezes até Lapidava a natureza Porque já chegava Eu já ia Querendo mandar As coisas Quem manda é ela Não é eles Aí eles se organizaram Pra ter uma organização Aí combinavam De três em três meses Vai um lá pra baixo E fica regime Aí criou O símbolo O símbolo É a pedra Ou o metal Ou a pessoa Que o planeta adora Aí quando aquele planeta Ficava três vezes Regendo lá Quem nascesse Com a regência Daquele planeta Ficava assim Com o filho adorbi Com o teu Aí o planeta Ficava cuidando Devia ser pedra Que a vida O ser humano Acha que é só ele Vegetal E ser humano Então o planeta Cuidava disso aí Independente da natureza Ele dava as coisas Porque ele estava Acima da natureza Aí criava No meu governo Vim nascer No meu governo Eu dou as coisas E assim Entre Veno Saturn Mercúrio Mar Só que Mar Ele lapidava A intenção dele Era lapidar mesmo O humano Era lapidar mesmo Ele já é diferente Do que os outros Ele já tinha O outro pensamento Aí o senhor Avanizou assim Aí lapidava a natureza Porque o que o humano Estava aqui Era ela O humano até hoje É ela que faz o ser humano tranquilo, que faz o ser humano... Aí os planetas só adaptavam quem nascia. Ou seja, todo o trabalho de fazer, de programar a natureza. Aí nascia aquele ser, mas nascia na regência desse planeta. O planeta ia dando. Mas a natureza já deu para a pessoa. Para a época propícia, as coisas iam acontecendo. Aí na época propícia acontecia as coisas, aquela coisa. E o planeta com dó dava. Melhorava e a natureza não cortava. E assim lapidava, era uma lapidação dos astros. João, só para tirar mais uma dúvida dessa coisa. Porque ao longo do estudo a gente fica questionando, pelo menos eu questionei muito, o eu e o tu. Quem é o eu, quem é o tu, quem é o eu, quem é o tu. Aqui ele já dá uma definição mais clara, que realmente é o bíblico. Você está falando assim. Quem é estudo que a ilusão é tanta, quem é capaz de definir o bíblico. É um português erudito, feito em hebraico, latim e grego. Que é o bíblico. Quando o racional superior falou essa palavra, essa frase, aí juntou essas palavras. Por isso você tem que juntar para você entender. Quem é estudo que a ilusão é tanta e incapaz de definir o seu bíblico. É como vida, a palavra vida. O que significa a palavra vida? Víblico, incapaz de definir a verdade. Porque precisa de um esclarecimento racional. Assim é, quem é estudo que a ilusão é tanta e incapaz de definir o seu bíblico. Aí você vai estudar. Mas ali uma palavra que juntou um pedacinho de cada uma, fez aquela frase. Aí é a primeira frase que o Anselmo Aspelu falou. Aí sempre o pai está falando. Na época, na terra, na obra, na marital, lá de cima, aí os meninos. Mas ele sempre fala. Mas ele tem uma frase pelo meio que juntou. Ele pode ir desenvolvendo o raciocínio, o comando... Aí você vai estudar. Quem é tu? O tu é o eu. O tu é a matéria. Quem é estudo? Matéria. Você já vai entendendo assim. Isso. O eu é dentro da pessoa. Mas na verdade nós temos dois eus. O eu racional e o raciocínio. Você só vai avisar depois que ele estiver desenvolvido. Não importa. A gente só usa o eu, elétrico e a abinéria. E a casa do fluido. Ele é elétrico e a casa do fluido e o abinéria. Esse é o hoje. Agora, se esse eu, que o pai fala na régua, na oitavo do histórico. Se esse eu está no espaço, se esse habitado está no espaço, significa que a pessoa está morta. Aí você, às vezes, ele fala assim e você não entende. Mas o eu que ele está falando é o raciocínio. Você já vai fazer confusão com esse. Esse é o habitante. Esse é o habitante. Esse é o habitante. Se ele estiver no espaço, aguardando a missão dele materializar com a máquina do raciocínio, é sinal que o aparelho está em transformação. Está morto. Ele está sem o eu. Está sem o eu. E a missão dele é materializar com a máquina do raciocínio. É só você separar os dois e... A ilusão do ser humano é tanta que é incapaz de definir ele. Mas ali é o elenco mais neto. É a ciência do escuro. Aí ele fala do estudo dos fenômenos físicos. Entra esse aqui. Que é o eu, né? Mas isso aí é a atuação do bicho. As transmissões energéticas mesmo. Transmissão e comunicação energéticas. Essa é a transmissão. E tem aquela comunicação através de fala que é os acompanhados. Então, mas tudo isso aí está fazendo parte para quem estuda os fenômenos físicos. Aí eles ficam estudando. Tem até um curso, né? Tem até um curso aí na universidade para você estudar os fenômenos físicos. Só que aí ele faz parte do eu. E aí esse senhor está envolvendo o estudo da lei de margenera. O pensamento permitido pela natureza. Pelo campo da lei de margenera. Tem um detalhe que é... Me chamou uma questão assim, Pedro. Os 45 cursos conhecidos pela mente humana. Esses já passaram pelo hebraico. Fez o curso dos portugueses eludidos. Por todas essas partes que o racional coloca aqui. Certo? Que agora a complementação dos 45 cursos realmente é só aqui no desenvolvimento do raciocínio. Tudo isso aí faz parte. E o pai dá continuação de tudo. O pai não está só falando as mensagens divinas, que é a cultura racional. Ele não está falando com o ser humano, não. Por isso que ele repete várias vezes. Porque você, se você já entendeu, mas tem outros que não entenderam. Ele fala que tem aquelas entidades que leem. Quer dizer, mas ela não vai ter o termo racional benefício nenhum assim de raciocínio. Ele não tem raciocínio. Mas de conhecimento sim. Certo. De conhecimento. Aí ele lê. Aquelas entidades sérias, que aproveita o momento que o aparelho está lendo, ele também está lendo. Mas o pai adquirir informações, que ela também é curiosa para perceber as coisas. Certo. E ela entende. Então o pai também está falando para ela. Dela entidade. Então assim é o conhecimento geral. Aí aquela entidade se manifesta, fica feliz e contente. Aí quer participar também. Aí surgem aqueles que simpatizam. Surgem aqueles que resolvem entrar na escolinha racional. Só que ali no livro ele está falando. Mas ele sabe. Ele procura saber e vê que existe a escolinha racional. Aí já não vai mais ficar acompanhando isso aqui. Mas tem aqueles que não querem saber. Mas está ali. O aparelho está lendo. Ele está lendo. Ele está lendo. E aí vai se manifestando. De várias formas. Chega lá no centro espírita. Fala para os outros. A pessoa. Dedicável. E tem essas informações importantes desse livro. Aí ele fala da maneira deles que ele entendeu. O que está no livro. Aí ele se anima. Aí para ele entender. Para ele fazer. Não dito o que é. Ele tem que botar o aparelho dele para ele. Certo. Então já segue isso. O aparelho também. Então há aí. Há aí uma manifestação. Uma manifestação. Então há uma manifestação muito grande nessas entidades. Que não está na minha nação. Mas que segue isso aí. Através da instituição. E aí vão rolando as coisas que tem. Então há essa manifestação. O aparelho também. É como o pai fala com ele. Até que ele fala com ele. A Umbanda não parou. A Umbanda não parou. Só que ele está falando desse outro sentido. Umbanda. Em sentido de manifestação. Então. Essas entidades. Feliz e contento. É um Umbanda. 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 É uma manifestação. Outra já se manifestava na hora que o pai estava ditando. O que estava lá no décimo da obra. Aí o pai. O Nacional Superior. Deu licença. Deixou. A entidade falar ali. Para admitir para São Manoel. E São Manoel falando que a entidade. A coisa. Só afastou. E o pai. Deu. O Nacional Superior. Teve essa oportunidade de falar. E viu a manifestação dele. E São Manoel é uma parede. Ficou recebendo. O que ele está falando. O que ele está falando. É uma parede. Deu. Isso aí. Voltou. Aqui ele estava comendo. Então. Manifestação dele. Tem várias manifestações. Aí o pai. Falando na régua. A Umbanda não parou. Aí você acha que ele está falando da Umbanda. A religião. Não é. A Umbanda da religião é outra coisa. A religião Umbanda. É uma religião. É. Genuinamente brasileira. Surgiu lá do Rio de Janeiro. Em 1908. Mas ali a religião Umbanda. Não é o que ele está falando lá. Ele está falando em termos de manifestação das entidades. Umbanda. É uma manifestação. É uma manifestação. Uma manifestação dos estudantes culturais racionais. É um Umbanda de baixo. 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 Mas como ele fala bem, a gente gosta. João, você está falando, essas entidades que ficam bastantes para ler são bastantes, e eles precisam da gente abrir o livro. O bastantes feijou tem noção de como ficar em todo o poder de ficar uma aula? O bastantes feijou? Se ele quisesse, porque é uma energia. É uma energia. Você deu abrir o livro, ele pode acessar? Não, ele tem força. É uma energia. É energia elétrica. É um habitante astral. Entendeu? É uma energia elétrica. Só que de onde ele está, ele acessa o que ele quer. É diferente. É um habitante ovário. Já no espaço não, ele precisa. Então a entidade, a matéria, a gente precisa. Aí ele fica trabalhando. Às vezes, eles vão lá em casa. Davi, Davi fica por aqui na sala. Aí no dia de hoje, por exemplo, sete anos já estava lá. Aí eu falei para ele, vocês mudaram o relógio? Aí já estava no horário de verão. Aí ele falou, não, ainda não. Então eu tinha que ligar lá, já muda. E o fato de chegar aqui, estava mudado. Já está na hora, você mudou? Eu não lembro. 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 É, eles chegaram aqui. Eu já cheguei, eu sentei aqui. Daqui a pouco eles falaram. Tá? Com o seu... Com o seu... Aí eu conferi. Aí é fácil. Ele já enfia o dedão dele lá. E gira o contê. Não tem vidro. Não tem vidro. Não tem vidro. Não tem nada. Mas mesmo que se tivesse vidro, ele tinha... Ele ia ver... Tinha ali aquele descido do vidro. Aí ele enfia o chão numa pessoa para fazer isso. Como isso aí não tem vidro, você só enfia o vidro. Já pega direto no contê. Não se dá para ele. É. Aí você tem que derrubar, se quebra, se... Não tem vidro. Se você tirar, ela pode cair... Ah, outro óleo. Não tem vidro. Não tem vidro. Não tem vidro. É. Pois é. Pode fazer isso. Então é eles. Pensei que é de... Já do astral interior não. Quando você tem energia, se quiser vir lá e do mundo, né? Não é simplesmente a linha vir. Vilar. A força da energia. Que para a matéria. que já habitam com vaca, são seres de energia elétrica, todos eles, não tem sexo, o sexo é só de matéria, o astral também é assim, não existe Exu homem, Exu mulher não, isso aí é a forma que eles tomam, o Exu pode tomar a forma de uma bomba gíria, um aparelho feminino, como o Exu um aparelho masculino, mas é o astral Terra, esse é o foco cristão, mas ele mesmo é um ser só, só energia magnética, de várias cores, verde, vermelho, preto, azul, tem várias cores, e cada um trabalha para a sua cor, se ele é preto ele vai trabalhar para a cor dele, se ele é azul vai trabalhar para a cor azul, ele vai trabalhar para a cor, então eles são um ser só, em termos de sexo, um ser só não tem sexo, o sexo é só no ser humano mesmo, na matéria, determinado pela natureza, do astral inferior também, não tem sexo, é um ser de energia, um ser de energia, a comunicação dele é só através de energia, é diferente, se ele não vir e quer ler o livro, ele lê, se precisar abrir o livro, se precisar abrir o livro, não tem condição, não tem condição, não tem condição. Então eles sabem o que ele tem que fazer, porque ele reguleu, o astral reguleu, reguleu para o campo dele, fica só lá, porque a fase é racional, então ele é só em prol da fase, mas de onde ele está, o astral chegou de onde ele está e eles trabalham na fase racional, mas de onde ele está, se precisar abrir, mas já do astral Terra precisa entrar na escolinha, disciplinar eles, trabalhar em termos de mundo, vai trabalhar no mundo inteiro. Aí tem aqueles Exu mais jovens, mais vigor, rapidinho ele anda com as coisas, e tem aqueles que já, depois de uma certa idade ele já fica mais difícil, com muita dificuldade de voar, de andar, é igual os irmãos, eles ficam velhos, só que a durabilidade de vida deles é menos do que o seu nome, a durabilidade dele. Aí já limita muitas coisas. Você se baseia sempre pelo aparelho. É, eu estou com 53, não é? Mas por quê? Porque também pode haver erro, para quem escolheu se acompanhar. Porque ele pode pegar um Exu pequeno, criança, para acompanhar uma criancinha, mas às vezes é um Exu pequeno só na aparência. Já tem mais idade. É, aí como ele se escolheu, e a pessoa vai crescendo, aí depois é que vai aparecendo, com o tempo de vagina, velhice, essas coisas. Aí vai ver que aqui o Exu já é mais velho do que o aparelho. Aí ele não tem chance nenhuma. Aí é descartado, selecionado. Mas eles são trocados de cada sete anos, por exemplo? Hoje tudo vale tudo, só quem não vem troca. Aqueles que vai acompanhando, vai vivendo no aparelho. Não, mas se quiser trocar, troca. E quem faz essa troca? Eles acompanharam, os pais do aparelho. Eles acompanharam, não o pai, nem a mãe do homem. Eles acompanharam os pais. Ô João, voltando para a questão da vontade. Na verdade, a natureza faz um ser humano determinado para ser do jeito. Fica transmitido para ele fazer aquilo, dando vontade a ele. Aí como é que o ser humano, de onde ele vai tirar a vontade para combater essa vontade da natureza? Hoje em dia a natureza não está alimentando mais assim. Só na fase que está. A pessoa já vinha com aquele vírus, porque tudo é vivo. Para desenvolver naquela época prontíssima, aquilo que a natureza determinou. Tudo é vivo. Tem que tomar foco. Até uma ação do ser humano. Mas ela a natureza não controla. Hoje em dia ela não. É o livre-habito de cada um. Aí a vontade do ser humano é só um estimulante do corpo. Tem que ter vontade para se fazer as coisas. E essa vontade é alimentada pelas transmissões que você está acompanhando. De coisa que você vê. De coisa que está acumulada no seu cérebro. Que é uma caixa que você permite. Guarda a coisa ali. Para te lembrar. Mas só para lapidar. Às vezes é até uma coisa boa. Mas só que o fato de você lembrar e ficar com saudade já está lapidando. Mas tudo é guardado no cérebro. O nível que é o segmento. Você tem todas essas informações no seu cérebro. Aí você vê uma coisa que lembra. Já dá vontade. É uma coisa espontânea. Do aparelho. Ele está manifestando o que ele está vendo. Então assim. O acúmulo dos assuntos racionais. Por exemplo. No cérebro. É. Pode dar vontade do cara de ficar lendo e desenvolvendo raciocínio. Sim. Tira dali. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode surgir. Mas aí tem que materializar. Tem que revisar o sentimento. O sentimento. Aí começa a dar aquela emoção na pessoa. Aí a pessoa decidiu. Ler mais. A gente saiu ali até dez e meia. Aí pelo assunto. Agora ele até mesmo a ordem. Isso aí. Animou. O assunto é que está amadurecendo o mesmo aparelho. Assim. O assunto que está dando. É energiação na materializada. Envolvendo seu raciocínio. E se você sentir. Está te animando. Parei que vai ficar bom. Para você dar mais continuidade a ler. Nem que seja repetido ali. Mas você não está bem aí. Tá? Sim. Isso. Já aquele. Tem aquele que fica lendo. Só para lapidar. Pegando o livro. Começa a ler. Ele me mostra aqui. Pera de você. Fica lendo. E lá ele formou. Aí ele leu. Aí ele vê que. É aquele mesmo assunto que o pai está. Está repetindo. Aí ele quer ir em qualquer lugar. Quer ir em alguma coisa. E o aparelho está demorando. Aí ele escuta para mim. Está muito impedido. Deixa para amanhã. Aí o aparelho. Receba. Escuta. Aquela transmissão. Ele fala. Ele fala. Você está lendo aqui. Aí se o jovem falar comigo. Eu escuto. Se o jovem falar comigo. Mas é mesmo. Eu não dou bola. Eu continuo. Então é importante o aparelho. Você ser determinado. Eu vou ler agora. De tanto a tanto. Ele não pudesse. Vai ler. O telefone toca. Se ele não está nem aí. Vai ler. Faz isso ó. Daqui a pouco vem o transmissão. Está bonito. Lá disso aí. Vamos fazer tal coisa. Está nem corre. Daqui a pouco. Ah. Está chovendo. Tem coral. Vai molhar tudo. Tem coral. Tem coral. Aí sim. O aparelho. Agora aqueles aparelhos. Basta transmitir. Já fez o livro. Já vai lá. Você já perdeu o tempo. Já cortou ali. Seu barato. Está lendo tudo. O telefone toca. Ele já vai atender. Sim. E lendo. Tá. Aí passa 15 minutos. 20 minutos. Aí termina. Ele passa a paz. Como tem meio. Prestou atenção. Eu já pensou nada. Já na fase agora. Na fase agora. Na fase agora. Alguém já. Já. Pode nascer. Determinado. Determinado. Para desenvolver o raciocínio. Vai depender mesmo. Do. 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 está pronta para o conhecimento racional, está pronta para desenvolver o raciocínio. Por que ele não pega no livro? Nem com divulgação. Os bichos agiram por conta própria. Mas eles sabem, eles sabem que não deve perturbar o estudante do racional que está estudando, e a hora mais rica para ele é essa hora de talento. Mas eles perdoam, atrapalha. Salve o racional superior. Se você aprendeu algo novo, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Aqui estão outros vídeos racionais que eu acho que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado. Até breve e salve o racional superior. Tchau. Tchau.